Salve, salve deusias Eu tô trazendo um vídeo pra vocês que é... É, pera aí galera, eu vou abaixar o som aqui Rapidinho, rapidinho, rapidinho Então eu vou tá trazendo esse vídeo Por causa que... Esse vídeo é sobre o frio Eu tô com bastante de frio pra caralho Hoje é dia 27 do 4 de 2016 Minha voz tá meio travada Fechei a janela, vocês viram que eu fechei tudo ali Tem uma coberta ali no fundo de mim Eu tava jogando na coberta É assim galera, eu estou numa parceria com o meu site Que o nome dele é vk.com Então, se você quiser me conhecer Se você editar vk.com barra biel Aí você põe mais um L e põe lindo Que biel é pelo meu canal A maioria que eu encontro inscritos Chamam o meu canal de biel Porque eu acho que tem um banner biel Aí eu chamo biel Então, esse é o nome do meu canal E nesse jogo é tipo uma rede sucessa Você pode interagir Você pode ter amigos Você pode pôr fotos Você pode jogar jogos Principalmente os jogos galera Tem Balist, tem Project War Balist que é um dos jogos mais conhecidos de FPS De PC na Steam É o Balist que é o Balist que é o Balist O que é FPS mesmo, seu lixo? O que vai estar aparecendo? Aí na tela agora, nesse momento É o meu link do Balist Gabriel 299 E também tem um site Que é biel lindo Biel Aí mais um L E aí tem lindo Então Faz o avizinho O avizinho O aviso Que foi rápido Fui Tchau